Olá, farmacêutico! Me chamo Maria, sou farmacêutica e estarei com vocês no preparatório para perito criminal com a disciplina de farmacognosia. Então, a gente vai ver um pouquinho de como que é abordado no edital. Primeiramente, ele vai falar que vai verificar desde a química desses produtos naturais, métodos de extração, separação e identificação. As obtenções por tintura, infusão, decópto, maceração, e estabilização e liofilização. E esses métodos gerais para identificar, reconhecer e caracterizar os princípios ativos vegetais. Então, a gente vai fazer uma pequena introdução, caracterizando esses princípios ativos, como que serão esses métodos de obtenção, para a gente começar a trabalhar com questões. Questões essas de concursos passados de perito criminal, para verificar como é a abordagem em questões para esse concurso. Então, em primeiro momento, vamos falar da coleta. A coleta é importante porque é um material que vai identificar. Então, a partir da coleta, a forma correta da coleta, quando é feita essa coleta, caracteriza como que vai estar esse material. Então, o tempo que eu coleto, se é de dia, se é em meio dia ou se é à noite, vai caracterizar a composição desses ativos vegetais, que são os metabólitos, que são os metabólitos secundários. Eu vou fazer a identificação, a partir de um escata. Essa escata é essa prensagem desse material. Então, o material é colhido, é possível identificar esse material com a escata e é importante escolher qual a parte do material vegetal que será necessário para essa identificação. Então, folhas, raízes, partes de frutos, isso é importante para fazer uma identificação desse material. A partir daí, a gente faz a prensagem desse material, que é chamado de escata, em que ele vai ser seco à temperatura ambiente, num período um pouco mais longo, para que ele possa ser identificado. E a partir daí, sim, caracterizar como o primeiro passo da caracterização desse ativo vegetal. Isso é uma parte que cai muito em concurso, essa parte da maceração, da parte da identificação das escatas. A estabilização desse material vegetal é importante porque ocorre essa desnaturação proteica, certo? Vai estabilizar para que não ocorra nenhuma destruição da sua estrutura, certo? E esse agente desidratante pode ser o etanol como ação de calor. Esse calor controlado, certo? Ou o agente etanol diretamente no produto, sem aumento da temperatura, para que eu possa estabilizar esse material vegetal e, a partir daí, trabalhar na identificação desses ativos, desses constituintes, que são os metabólicos secundários. A secagem é feita a retirada dessa água, através que impeça qualquer hidrólise desse material vegetal e, com isso, tenha, é a baixas temperaturas, abaixo de 60 graus Celsius, por isso, que é feito ou por um contato maior da temperatura em um longo período de tempo em que eu não tenho controle dessa temperatura. Então, as duas formas dessa estabilização por secagem do material é a uma baixa temperatura controlada em um curto período de tempo, menor do que 60 graus Celsius, isso acontece em estufa, ou, então, por um longo período, em torno de 7 dias, a temperatura ambiente, para que eu possa secar esse material e impedir qualquer reação de hidrólise e contaminação microbiana desse material. A partir daí, vai ser realizada a retirada desses ativos por diversos métodos, como, por exemplo, de solventes. A extração, um dos principais métodos desses metabólicos secundários, é através de solventes, como éter de petróleo e hexanol, tolueno de cloro metano, cloroforme, e isso vai caracterizar que tipo de ativo que eu vou retirar. Isso vai depender do material vegetal que eu quero tirar, aonde eu quero tirar, é de uma folha, é de um caule, o grau de divisão, de maceração, de retirada de visão celular, o meio extrator, que eu vou fazer combinações dele, ou utilizar um único meio extrator, para retirar os meus ativos. Então, o solvente, ele pode ir do apolar ou alpolar, e isso vai caracterizar o tipo de substância que ele vai conseguir retirar. Um éter de petróleo e um hexano, ele consegue tirar lipídios, ceras, pigmentos e furanocumarinas. Se for um tolueno, de cloro metano e cloroforme, ele consegue tirar bases livres de alcaloides, antraquinonas livres, óleos voláteis, glicosídeos cardiotônicos. Acetato de etila, n-butanol, consegue tirar flavanoides e cumarina simples. Etanol e metanol, heterosídeos em geral. Misturas hidroalcoólicas e água, saponinas e taninos. Água acidificada, eu consigo tirar alcaloides. Água alcalinizada, saponinas. Então, o pH também é muito importante nessa escolha. E isso é um ponto que eles cobram muito em concurso, em saber qual ativo que eu vou estar utilizando, certo? Dependendo do tipo de solvente que eu utilizei para extrair esse meu ativo. Então, é uma coisa que eles perguntam muito em perguntas de concurso. Qual o meio que eu estou utilizando um solvente e como identificar esses ativos, tá? Desse processo de extração, essa extração, a partir que eu escolhi esse meu solvente, eu posso fazer uma extração a frio, uma extração quente em sistemas abertos ou quente em sistemas fechados. Uma extração a frio pode ser uma turbolização, maceração ou percolação. Turbolização é quando essa retirada do ativo, ela é feita a partir de diminuições do tamanho, da dimensão desse material vegetal. Isso facilita na retirada desse ativo, junto com a escolha do solvente mais adequado para o tipo de ativo que eu quero tirar. Maceração é a retirada desse ativo por um período longo de tempo. A maceração, algumas pessoas entendem que é diminuição do tamanho desse material vegetal e não. Maceração é retirada desse ativo por extração com solvente. E que eu coloco, escolho o meu solvente mais adequado, coloco em contato com o meu material vegetal e a partir daí eu coloco ele isolado por um período em torno de sete dias. E com isso o solvente vai conseguindo retirar esse ativo. Não há esgotamento desse ativo porque o solvente não é renovado. Percolação é pelo percolador em que é repassado por esse material vegetal o meu solvente adequado e que eu posso colocar vários solventes passando. Com isso eu vou retirando e tenho a retirada de todos os metabólicos ativos de interesse para estudo. Extração a quente em sistema aberto. A infusão e a decocção, infusão muito comum, que é conhecido como chá. É quando eu coloco o meu meio em uma água quente e vou colocar, emergir no meu material vegetal. Infusão é muito utilizada para partes da planta que for moles, como folhas. Decoção é mais um material mais grosseiro, como casca. Então para eu tirar esse ativo do meu material vegetal, eu vou colocar ele dentro de uma água sobre fervura. Pode ser outro material? Pode. Mas geralmente é água sobre fervura em que eu coloco esse meu material nesse meu meio que vai extrair esse meu componente, meu metabólico secundário. Extração a quente, eu tenho dois processos de sistemas fechados que eu coloco solventes como sempre, combinando dependendo do ativo que eu queira tirar. E aí eu coloco o aparelho sobre refluxo ou sóluxo, em que ele vai retirar esse aparelho, tendo contato direto com o material vegetal ou sem contato direto com o material e por essa ebulição é repassado pelo material vegetal e retirado esses ativos. Então esses são os métodos para extrair, escolhendo logicamente o seu solvente mais adequado para o tipo de ativo que você queira tirar. Tá? Então dando continuidade, a extração, isso para todos os metabólicos secundários que a gente falou, menos para óleo essencial. O óleo essencial, ele tem uma característica diferente que é a volatilidade dele, que é um dos metabólicos bem trabalhados. Esse óleo essencial, ele também pode ser extraído por solventes orgânicos, só porque não é muito utilizado na prática, porque esse óleo essencial, ele vem com resíduo desse solvente e eu quero o mais puro possível um óleo essencial. Então uma das formas é a enfleuragem, é o arraste de vapor, prensagem e a extração por CO2 super crítico. A gente vai falar um pouquinho deles, a enfleuragem, que é muito utilizada quando é óleos essenciais retirados de flores e que eu tenho um valor comercial muito agregado, em que é colocado um material bem oleoso, certo? E é submerso essas folhas, essas flores, em que eu consigo retirar por arraste similaridade esse conteúdo. Depois da enfleuragem, eu tenho o arraste por vapor, em que eu coloco o meu material vegetal com o meu solvente e ele vai retirar, evaporar e condensar esse meu ativo, que eu vou poder identificar e trabalhar com ele. A extração por solvente, ele tem também retirada por bases livres, alcaloides, óleos voláteis, no de cloro metano e no tolueno e clorofono, só porque com ele, ele vai ter esse desgaste muito da perda. E tem a prensagem, que é retirada desse por prensagem direta, muito utilizado com frutos, e o arraste por super 2 super crítico, em que tem o aumento dessa pressão do CO2, ele fica liquefeito, retira esse óleo essencial e consegue tirar de melhor qualidade o nosso óleo essencial.